Você sabe quando o revólver calibre .38 está funcionando ou não? Então fique ligado! Papo QAP já vai começar! Salve, salve rapaziada! Eu sou Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo! Se você ainda não é inscrito, clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, clica no sininho para que você seja notificado toda vez que eu mandar um vídeo novo, beleza? Pessoal, hoje eu resolvi trazer aqui, fazer esse vídeo aqui, meio que de última hora, porque eu achei muito importante devido a um vídeo que eu recebi e me deixou muito preocupado, e resolvi passar aqui para vocês uma dica importante, por mais que muitas pessoas sabem, talvez você pode pensar assim, ah, eu já sabia disso, mas tem muitas pessoas que não sabem, então conhecimento é bom ser dividido, compartilhado. Eu recebi essa semana um vídeo de um trabalhador, colega nosso, vigilante, que está passando por um problema muito sério no seu posto de trabalho, ele tem um armamento que não funciona, e isso é gravíssimo, né? Quero deixar claro aqui que ele tem toda a razão de reclamar, tá? E ele tentou, pelo vídeo ali, ele mostra que ele tentou com todo mundo, que ele podia tentar para resolver o problema, ele tentou, mas ele não conseguiu êxito, ele falou para o supervisor, mostrou o posto dele em um local muito perigoso, né? Isso ele deixa claro no vídeo, não vou mostrar o vídeo aqui, eu não postei no Instagram, nem vou postar, não compartilhei com ninguém, porque ali fala nome de empresa, né? E o intuito aqui não é falar mal de empresa e nem falar que o vigilante estava errado, a gente sempre pega as coisas que a gente vê da área de segurança privada, trazemos aqui e fazemos um estudo para que a gente possa usar isso no nosso dia a dia. Então, nesse ocorrido, né, nosso colega fez essa reclamação, como eu disse, muito justa, ele não, na verdade foi um momento assim, ele não tinha mais para quem reclamar, imagine você trabalhando num local altamente perigoso, estando com um armamento que não funciona, chegou um ato que falou assim, poxa, eu não tenho mais o que fazer, certo? E ele fez um vídeo e divulgou esse vídeo nas redes sociais, né, que eu recebi em várias redes sociais, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, está rodando esse vídeo aí, tá? O fato dele ter feito o vídeo não está errado, ele, como eu disse, ele já não tem mais o que fazer, a vida dele depende daquilo ali, não é verdade? Aquele armamento ali, a vida dele depende daquilo, e se ele precisar usar aquele armamento ali, como é que ele vai fazer? Agora, o grande problema é a forma com que foi feito, ele pegou o armamento municiado, apontou para uma mesa onde tinha um computador e acionou o gatilho ali várias vezes, a arma não disparou, ou seja, ele estava certo, realmente deu para ver que a arma não funciona, mas o grande problema é que quando você faz isso, com a arma carregada, você está quebrando todas as normas de segurança de manuseio de arma, a gente sempre tem que trabalhar com a arma contando que ela possa disparar, a gente tem que ter segurança, não posso pegar uma arma carregada, ó, funciona mesmo? Não, olha aí, e apertar o gatilho ali, eu tinha um professor, estava até comentando aqui, eu tinha um instrutor que ele falava que dentro da arma tem um capetinha, que ele faz disparar essa arma, o cara chegou lá, a gente estava no stand de tiro, todo mundo deu os tiros lá, ele já tinha acabado as munições, já tinha dado todos os tiros, ele continua apertando, de repente alguém sai um tiro, pá, ele, ó, está vendo? Saiu o capetinha, você pensa que a arma não vai disparar, em qualquer momento ela pode disparar, e tem várias formas de você poder verificar se a agulha ou o martelinho está funcionando para poder acionar a espuleta sem ter que testar com o tambor fechado e municiado, olha o risco que você teve, você chegou a essa conclusão como? Então, atirando, não é assim que a gente testa a arma, beleza? Não estou criticando aqui o nosso colega, estou preocupado com as pessoas que não sabem como verificar se a arma está atirando ou não para elas não fazerem isso com munição no tambor, beleza? Você pode abrir o tambor, colocar o dedo aqui, onde bate o martelinho, onde bate a agulha, e ali você acionar, né? Você segura o botão do extrator do tambor ali e você aperta o gatilho, você vai sentir, tipo um choquinho, né? Bate ali, ó, você sentiu que está funcionando. Você pode também, com a arma toda desmuniciada, pelo amor de Deus, tirar todas as munições, fecha o tambor, coloca o revólver para cima, pega uma caneta Bic, igual essa aqui, ó, coloca dentro do cano, e aí você aciona o gatilho. Se estiver funcionando, vai voar longe essa caneta aqui. Então você tem que comprovar que o armamento não está funcionando sem ter que correr o risco da arma disparar a qualquer momento. Daqui a pouco, se continuar assim, é perigoso testar, apontando por qualquer lado, pode pegar em alguém. Entendeu? Então essa é a grande preocupação. Agora, repito, ele está certíssimo, porque ele correu atrás com todo mundo que ele podia correr para poder resolver o problema dele. Agora, existem formas corretas e seguras de você testar um armamento. O que diferencia nós, vigilantes, das demais pessoas que não têm treinamento nenhum, é o nosso aprendizado em segurança. E a gente aprende, no treinamento de armamento de tiro, que a gente tem que ter segurança ao manusear uma arma. Quando você vai fazer o seu curso de vigilante ou reciclagem, tem todo o procedimento de segurança, onde você tem que apontar a arma na direção do alvo, tem que seguir os comandos do instrutor, todo o cuidado. Por que quando você vai no poço você vai mexer de qualquer jeito? Não, gente. Eu já vi arma disparar. Já vi várias vezes. Numa live eu falei isso. Por pessoas extremamente profissionais, profissionais que já trabalhavam há muitos anos, mas ela disparou na caixa de areia. Isso acontece muito com pistola e com escopeta. É para disparar? Não é. Mas às vezes o cara pode dar um vacilo sem querer. O ser humano está passando por um momento difícil na vida, sei lá, se distraiu. Sem querer ele disparou, mas disparou na caixa de areia. Então tem que ter segurança para mexer com armamento. Beleza? Eu já trabalhei em empresa, eu já vi gerente operacional, tinha uma gerente lá totalmente despreparada, não era para estar naquele cargo lá. Ela deu uma arma para um supervisor levar para um poço, que é o serviço provisório, que é chamado serviço extra, e a arma não funcionava. O supervisor falou assim, não, mas essa arma não funciona. Não, mas leva lá que é só hoje o serviço. Não, não vou levar. Ele se negou a levar, porque ordem absurda não se cumpre. Se a empresa não tem arma para poder estar prestando serviço, não preste o serviço. Tem que ter o armamento ali. Às vezes tem muita empresa que vai deixando o armamento estragar, vai deixando, deixa acumular para poder levar para o armeiro uma quantidade grande para resolver os problemas. Aí pega um serviço, não tem arma para trabalhar, e coloca a vida do trabalhador em risco. Eu espero que isso não aconteça mais. Então, pessoal, esse vídeo aqui, parei toda a minha rotina aqui para poder fazer, porque eu achei muito importante a gente lembrar de quando estivermos no poço de serviço, a gente não se esquecer que nós somos especialistas em segurança. Então, a gente sabe manusear uma arma. Nós fizemos o nosso curso e aprendemos a manusear a arma de forma segura para nós e para as outras pessoas. Então, tenha muito cuidado com o seu armamento. Teste ele sim, sempre verifique se ele está funcionando, mas use as formas corretas. Beleza, pessoal? Pessoal, deixando um recado breve aqui para você. Você que ainda não baixou meu e-book gratuito, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso. Entre elas, tem uma dica que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho também. Tem um treinamento gratuito em vídeo, que por enquanto está gratuito. O link também está na descrição. Três passos para você conseguir sua vaga de emprego e o e-book Segurança Privada Direito, leis que todo profissional de segurança privada precisa saber, pessoal. Conhecimento nunca é demais e é isso que faz a diferença para um bom profissional ter bastante conhecimento. Então, tem muito material gratuito aqui na descrição. Além de tudo, tem também os nossos cursos aqui do Instituto Edilão Soares. Instituto Segurança Privada.com.br O link também está na descrição. Gostou do vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário aqui, fale o que você acha. Você conhece uma outra forma de testar armamento? Comente aí embaixo aqui, deixe seus comentários aqui, se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! 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 Se inscreva no canal.